Aqui a sorte não para, bingo Itacoatiara Francoada Silva Barreto do bairro Colônia Itacoatiara levou o primeiro prêmio mil reais Rosilene Barata Nunes da Comunidade Sagrado Coração de Jesus Barro Preto Cidade Urucurituba levou o segundo prêmio mil reais Rodolfo Calamura do Conjunto Novo Amanhecer Cidade Urucurituba levou o terceiro prêmio mil reais Rafael dos Santos Rebouças do bairro Colônia Itacoatiara levou o quarto prêmio mil reais E o quinto prêmio trinta mil reais em dinheiro saiu para Paulo Afonso Pereira do bairro São Cristóvão em Itacoatiara Então é Natal, rapaz, é o Natal do show de prêmios Trinta milzão que saiu aqui para o bairro de São Cristóvão pela primeira vez A nossa equipe está aqui no bairro de São Cristóvão entregando o quinto prêmio Aqui para o nosso querido amigo Paulo Afonso pode segurar seu cheque Do lado do nosso Paulo, gente, está aqui a grande bênção Foi ele quem escolheu a cartela É por isso que ele está aqui com a gente Mas eu vou falar com o nosso grande ganhador Conta para a gente, seu Paulo O presentão de Natal é trinta mil O senhor estava assistindo bingo? Não, eu não estava assistindo bingo Eu estava em casa Quando de repente um amigo meu ligou E avisou que eu tinha ganhado os trinta mil reais Eu fiquei muito feliz, satisfeito com este prêmio, né? Porque não é todo dia que nós temos um prêmio como esse E estou alegre, né? Inclusive aqui o meu neto está do meu lado Como eu acabo de falar que foi ele que escolheu a cartela E realmente foi A Marcela passou lá e ofereceu Eu estava cortando o cabelo do cliente Como ele é meu cliente, eu senti o desejo de ajudar ela E comprei a cartela, né? E ele pegou a cartela, guardou e disse Vovô, nós vamos ser sorteados E realmente Deus nos abençoou e sorteou esse prêmio para nós Que graças a Deus vem na boa hora Como todo mundo precisa, né? Então estamos aí com o show de prêmio É isso aí, seu Paulo Parabéns para o senhor Parabéns para todos vocês que tiveram a oportunidade de ganhar prêmios Itacoatiara de prêmios ao decorrer desse ano Muito obrigado, gente A todos os nossos revendedores A todos os nossos clientes Obrigado por confiar mesmo no nosso trabalho A equipe do show de prêmios deseja um Feliz Natal Um próspero ano novo E lembrando para você Que a nossa próxima extração é no dia 9 de janeiro Nós temos aí 3 prêmios de mil reais 5 mil reais no quarto prêmio E no quinto prêmio nós temos 6 mil reais Que podem ser seu Por apenas 6 reais Você compra a sua cartela e começa a concorrer O Itacoatiara show de prêmios É a sorte bem pertinho de você Itacoatiara show de prêmios Itacoatiara show de prêmios Todo mundo ganhando Você também vai